Obrigado. 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 Os ilustres pares, senhor procurador de justiça, senhores advogados e advogadas, partes, serventuários, dou por aberta a presente sessão ordinária. Indagos eminentes pares se dispensam a leitura da ata, se dispensam e se consideram aprovada com assinatura. Aprovada. Tem vários processos que o desembargador Orlando é relator e revisor. Já vamos adiando. Esses aqui são relatórios. Processos que serão adiados em razão da ausência justificada do relator desembargador Orlando de Almeida Perri. O 2 da pauta. Chapada dos Guimarães. Apelante LDL e apelado do Ministério Público. 3 da pauta. Juína. Apelante Giovanni Pereira Elias. 4 da pauta. Rondonópolis. Apelação 56.367.2017. Apelante JOL. O 6 da pauta. Recurso sentido estrito. 148.515. 148.515.2016. Recorrente Pedro Itacir Tibes e Paulo Sérgio Tibes. O 23. Apelação 47.54.2017. Várzea Grande. Apelante Tarlei Douglas Codriques. Ícaro César Soares Codriques. E Elvis Bruno da Costa Moraes. O 42. Apelação 29.614.2017. Capital apelante Darijarbas de Lima Albuquerque. Apelação 59 da pauta. Apelação 47.383.2017. Comarca de Juína. Apelante Nelson Raque. O 62 da pauta. Apelação 48.733.2017. Canarana. Apelante Vanilton Duarte. O 63 da pauta. Apelação 48.783.2017. Cáceres. Apelante Ministério Público. Apelado Adriano Bispo de Barcos. O 64. Apelação 48.813.2017. Várzea Grande. Apelante Anderson da Silva Rolon. 68. Apelação 50.129.2017. Comarca de Ju Cimeira. Apelante Alexandro Correia Francisco. E Ricardo Pereira de Souza. O 69. Apelação 51.728.2017. Comarca da capital. Apelante Elton John Conceição da Silva. Apelação 78. Apelação 55.504.2017. Várzea Grande. O Everson de Souza Santos. O 81 da pauta. Apelação 56.339.2017. Tangará da Serra. Apelante Yuri Gledson de Oliveira Alves e Miguel Teixeira da Silva. O 83. Apelação 57.870.2017. Canarana. Apelante José Cardoso da Silva. O 84. Apelação 58.615.2017. Comarca de Sinop. Apelantes Adriano Alves Moreira e Paulo Vinícius Tiberio de Aguiar. O 86. Apelação 61.542.2017. Sapezal. Apelante Almiro José Gregolin. Apelação 63.581. O 89 da pauta. Apelantes Gilmar Ralfir. Ramos de Assunção. O 90. Apelação 65.605.2017. Comarca da capital. Apelante Alexandre Lemos da Silva. Apelação 91. Apelação 68. 968.2017. Comarca de Cássia. Apelante Ministério Público. Apelado Mário Henrique de Paula. E esse. Ele é revisor. Os que serão adiados também em face da ausência do revisor do desembargador Orlando. O 9 da pauta. Apelação 11.563.2014. O 16. Apelação 13.361. Não. 133.608.2016. Barra do Garça. Apelação 158. 560.2016. Comarca de Jaciara. Apelação 162.387.2016. Vares e a Grande. Apelação 127.55.2017. São José do Rio Claro. Apelação 194.57.2017. Comarca de Comodoro. Apelante. Apelante AMCV. Apelação 25.468.2017. Vares e a Grande. Tiago Oliveira Soares. Apelação 26.963.2016. Juína Ângelo Ferreira Ramalho. Apelante. Apelação 30.498.2017. Comarca de Capital. Apelante. Carlos Eduardo Inácio de Oliveira. Apelação 32.043.2017. Tangará da Serra. Apelante. Leonardo da Silva Gomes. Apelação 39.703.2017. Rondonópolis. Apelantes. Ministério Público. EDSJ. E apelados os mesmos. Apelação 39.939.2017. Vares e a Grande. Apelante. Ministério Público. E Micael Vinícius de Marcos. E apelados os mesmos. Apelação 40.650.2017. Comarca de Sinop. Apelante. Ministério Público. Apelação 41.355.2017. Alto Garças. Apelante. Welton Ferreira dos Santos. Apelação 43.412.2017. Vares e a Grande. Apelante. José Moreira da Silva e Sousa. Apelação 47.390.2017. Comarca de Sinop. Apelante. Adriano Custódio dos Santos. Apelação 52.403.2017. Pontes e Lacerda. Apelantes. Benício Augusto Guimarães. E Carlos. Antônio Silva Araújo. José Alessandro Rocha Guimarães. Apelação 52.410.2017. Pontes e Lacerda. Apelante. Marcos Adriano Silva Rocha. Apelação 52.481.2017. Sinop. Apelante. Eurânio Gutierrez. Apelação 52.729.2017. Comarca de Pontes e Lacerda. Apelante. Ministério Público. Apelação 54.983.2017. Comarca de Água Boa. Apelantes. Lázara Maria Ribeiro da Rocha. E Hudson Borges Vieira da Silva. Apelação 55.531.2017. Cáceres. Apelante. Samuel Ferreira da Costa. Apelação 56.402.2017. Comarca de Alta Floresta. Apelante. Ministério Público. Apelação 61.505.2017. Capital. Apelante. Fábio Vieira Sampaio. Apelação 62.220.2017. Capital. Apelante. Iderson Neves Belém. Apelação 29.423.2017. Comarca de Matupá. Apelante. Leonardo Nunes de Souza. Esse aqui é pedido de sustentação oral. O senhor é relator. Pedido de preferência com sustentação oral. Da apelação 27.963.2017. Comarca da Capital. Apelante. Gustavo de Souza. Patrícia. Apelado. Ministério Público. É o 38 da pauta. Relatório. Trata-se de apelação interposta por Gustavo de Souza Patrício contra a decisão proferida pelo juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que as folhas 166.189 dos autos da ação penal julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do 33 e 40, inciso sexto, ambos da lei 11.343, a pena de oito anos e dois meses de reclusão a ser cumprido no regime inicial fechado. A defesa interpôs recursos de apelação postulando preliminarmente a nulidade do feito por entender que se encontra maculado por provas ilícitas nos termos do artigo 564, inciso 3º, alínea A e 157, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição do acusado por entender que as provas produzidas não são suficientes para amparar um decreto condenatório pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Caso não seja esse o entendimento do tribunal, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no 33, parágrafo 4º da lei 11.343. Em contra-razões, o Ministério Público requer o improvimento e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Ouça, doutor, Procuradoria. Mantido o relatório, a palavra com o advogado de defesa pelo prazo de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta igreja de primeira câmara criminal e relator deste recurso, desembargador Paulo da Cunha. Excelentíssimo senhor desembargador, revisor, doutor Marco Machado. Excelentíssimo senhor desembargador vogal, doutor Rondon Bacildo, ao e-filho, doutor Procurador de Justiça, senhores servidores, na pessoa da doutora Talita, ao advogado, familiares, do apelante que se encontram presentes e outros. Boa tarde. O improvimento vai se tentar se falar como? A pessoa de José Albino Jacinto Jesus, o qual se encontra aqui presente, ele é testemunha presencial dos fatos. Então, vejamos que até o final, se o que ele falou, se não foi entendido como válido, eu vou requerer a prisão dele. Por exemplo, como aconteceram os fatos? No dia de jogo de futebol, estava o apelante jogando bola, e esse senhor estava assistindo, essa testemunha presencial, estava assistindo o jogo. Num certo momento, chegou uma pessoa, uma menor de idade, de nome Marcelo. Essa pessoa, essa testemunha, estava a cerca de 5 metros dessa conversa. E aí, o que aconteceu? O Marcelo pediu para o Gustavo se poderia guardar uma mochila na casa dele. Detalhe, não havia nenhuma mochila no momento presente. O Marcelo, depois ele conta, que ele foi buscar a mochila e falou, depois de juízo, que ele foi fazer isso. Aí, como é que foi a conversa? Marcelo, dizendo para o Gustavo, que estava jogando bola, posso guardar uma mochila na sua casa? Ah, mas é um videogame. Para nós jogávamos depois de futebol, jogar depois. Aí, o Gustavo, naquela ânsia de jogar bola, nem se ligou que poderia ser, em vez de, nessa mochila, que não estava lá, ter constado droga, ele disse que concordava nessa tal de mochila que seria entregue com notebook. Existe uma... Quando eu falei em relação à prisão, é o quê? Litigância de má fé. É, no TJ de São Paulo, uma apelação. Diz assim, testemunha que não mentiu em juízo. Recurso provido. A palavra da testemunha é presente e também estava lá no momento dos fatos. Está em consonância ao... Tanto em juízo como a delegacia, da testemunha, junto com o interrogatório do acusado, que agora virou apelante. Ele tem uma passagem? Tem. Ele tem uma passagem de drogas? Tem. Só que ele é tecnicamente primário, tendo em vista que, até agora, no julgamento, e também ele pode ser absorvido. Existem dúvidas? Existem. O que se requer também é a credibilidade desse depoimento, dessa testemunha. Aqui consta a sentença. A sentença, o juiz Acó não questionou nada em relação ao testemunho dessa pessoa. fala de policiais, não estou falando que não tem fé pública, mas fala de policiais, falam de todas as pessoas, menos dessa pessoa aqui, desse Zé Albiago. Da mesma forma, a doutora procuradoria, ela não fala nada, além disso, falando sobre tráfico privilegiado, menciona assim, pois, apesar de ser tecnicamente primário, as folhas 245, a processo criminal, além do caso em textilha, tramitando seu desfavor, ou quem seja a sua dedicação à atividade criminosa. Entende-se que, para a pessoa que está trabalhando, só porque tem uma passagem, a defesa questiona essa dedicação à atividade criminosa, ou seja, se ele fosse já condenado, até que não falaria nada. Quem é o Gustavo? O Gustavo é um menino menor, que a família dele está toda aqui, tem pai, mãe, irmã, enfim, está todo mundo aqui apoiando, porque confiam que ele é trabalhador, que ele tem condições de estar de novo trabalhando de forma digna, como foi pedido. sem se alongar muito, o que se requer? Que seja levado em consideração, que até agora não foi em nenhum parecer, em nenhuma decisão, a palavra dessa pessoa, do senhor José Albino, já assino de Jesus, porque se ele não falou a verdade, se for provado que ele mentiu, o que se requer é a prisão dele. Em contrapartida, requer a absolvição do Gustavo, por estar em consonância com outras provas, como essa que foi mencionada. É o que se requer. Muito obrigado, V. Exª. O desembargador Rondon, o desembargador Marcos, o desembargador Marcos fez a revisão também, e estou aqui, a preliminar de suposta prática de tortura, eu estou rejeitando, não há nenhuma prova, só uma mera alegações, e no mérito, eu estou dando provimento parcial para diminuir a pena para sete anos, três meses e 15 dias de reclusão, em vista da quantidade também expressiva de maconha, 11 quilos. Então, é assim que eu estou julgando. De acordo, o desembargador Marcos, a unanimidade é prover parcialmente o recurso para readequar a pena. Ficou a pena em sete anos, três meses e 15 dias. Muito obrigado por todos, fiquem com Deus. Amém. Também um pedido da minha 13, né? É o 13, apelação 84.373.2016, capital, apelante Alinor da Costa Pereira. Trata-se de apelação interposta por Alinor da Costa Pereira contra a decisão proferida pela juíza presidente do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, atendendo a soberana votação do júri popular, condenou o apelante a pena de 17 anos de inclusão em regime fechado pela prática do crime previsto no AG 121, inciso 3º e 4º do Código Penal. Nas razões recursais, é acostada, defesa inconformada, pugna pela anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrária à prova dos autos, pois não há provas produzidas em juízo suficiente para a condenação. Em contra-razões, o Ministério Público preitou o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento. O apelado nomeia e constitui a doutora Ariane Ferreira Martins Camargo, sua procuradora. O Ministério Público mantenho. Vossa Excelência com a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, Paulo Cunha, excelentíssimo senhor desembargador Rondon, meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador Marcos Machado, ao procurador de Justiça, aos auxiliares da Justiça, aos advogados, colegas aqui presentes, familiar do apelante. É uma ímpar oportunidade que a defesa do apelante venha a esta Igreja Câmara apresentar suas razões de irresignação nessa apelação. A Linor, ele foi condenado a pena de 17 anos por um crime de homicídio que sequer presenciou. As testemunhas de acusação que foram o pai, a mãe e o irmão da vítima, essas foram as testemunhas que foram levadas a juízo em meio a contraditório. Pai, mãe e irmão. E friso que eles não presenciaram nada. Como eles mesmos disseram no depoimento deles, eles disseram assim. o pai, Elias, ficou sabendo através de comentários de populares. Lá no final do depoimento, que não conhece Nego Bicha, mas soube que o esposo estava gestante e que saiu recentemente do quartel. primeiro que o Alinor não tem apelido de Nego Bicha e nunca esteve em quartel algum. Segundo, o depoimento de Rose Marie Bezerra, que no caso é a mãe da vítima, ela diz assim, segundo informações, quando a vítima passava por um beco, ele foi atingido pelas costas por disparo de arma de fogo. Lá no final do depoimento, que não sabe informar quem são essas pessoas que presenciaram o crime, não sabe dizer o nome dessas pessoas. Todo mundo fica falando. Ouvir por populares, todo mundo é muita gente. Populares teriam que ter nome. Foram ouvido duas pessoas na fase inquisitorial, o delegado foi o Marcos Pioroni na época, um que tentou matar em uma emboscada o pai do Alinor e o outro também que fazia parte também de uma gangue no bairro onde o pai do Alinor, que era presidente do bairro, havia oficiado as folhas 138, 139, 218, 219, 220, pedindo segurança pública, mais rondas ostensivas para acabar com a gangue no bairro. Essa pessoa que faleceu, Isaías, ele era tido como traficante naquela região. Em juízo, só foi a única prova que seria, seriam pessoas que pudessem ter visto o crime. Quem foi lá foi o pai, o irmão e a mãe. Falaram, olha, eu fiquei sabendo que foi o nego bicha. No bairro tem nego bicha, nego carniça e nego. Mas eu acho que foi esse nego aí o Alinor. Olha a situação. Ninguém foi lá falar quem que viu ele praticando o crime. Foi pai, irmão e mãe. Teve a fase da instrução, foi pronunciado. negociado e em plenário do júri, o réu não estava presente, não havia testemunha de defesa, estava o pai, a mãe do réu no plenário. Vejamos a disparidade de armas aí. Num plenário, onde sabemos que lá não é a ampla defesa, é a plena, é a mais absoluta. estavam os jurados, a mãe e o pai chorando, querendo o quê? Que uma pessoa seja condenada, vai para a cadeia, porque o filho dela foi vitimado. Morreu. Mas não foi Alinor que matou. Não teve prova nos autos comprovando que Alinor foi a pessoa que executou o filho dela, no caso, o Isaías. A defesa que foi patrocinada na época, no dia do júri, foi o núcleo de prática jurídica. Apenas a tese seria de negativa de autoria. A fragilidade probatória para poder demonstrar aos jurados que são pessoas comuns do povo, pessoas neigas, muitas das vezes não têm conhecimento técnico de o que é um depoimento na fase policial, qual que é a força dele que se tem, apenas informativa, e um depoimento dado na fase judicial, onde se judicializa uma prova. Simplesmente falou, olha, fulano falou que viu, fulano falou que viu, a mãe chorando, todo mundo falou que foi ele, e os jurados, parece que foi vinte e poucos minutos que foi o tempo lá do, da defesa, sim, houve o crime, foi meio cruel, condenou a Linor. Então, o que a defesa nessa oportunidade em sede de apelação pede? Uma oportunidade de um novo julgamento. Nós estamos aqui pedindo justiça, nós estamos pedindo para que haja a plenitude da defesa, nós estamos aqui pedindo para que seja analisado, porque talvez tenha faltado esse aclaramento para aquele conselho de sentença. Vejamos que, eu juntei, inclusive, aos autos, na apelação, reportagem, que 30 dias antes da morte da vítima, ele tinha tentado matar duas pessoas. A linha de investigação do delegado de polícia, ele, em nenhum momento, durante todo o inquérito, ele falou que poderia ser essas duas pessoas tentado até se vingar dele, não foi falado nada sobre isso. Então, a defesa entende que não houve a ampla defesa, que as declarações em sede policial têm caráter inquisitorial, que não estão sujeitas à observância do postulado da bilateralidade da instrução processual. esse egrégio-tribunal, eu juntei nas apelações, na apelação, três julgados do ilustre desembargador Luiz Ferreira da Silva, um julgado agora do mês 3 de 2017, aonde ele, a apelação de número 16, 23, 67 de 2016, na emenda, ele traz assim o desembargador Luiz Ferreira, versão acusatória amparada em depoimento colhido exclusivamente em fase inquisitiva, não produzidos em juízo, que é o caso dos autos, não foi produzido em juízo, foi apenas o pai e a mãe falar o que falaram, mas falaram muita gente, não falam o nome, eles ainda falam aqui no depoimento, não sei declinar o nome, não conheço essas pessoas. Daí o desembargador diz no final da sua emenda, a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, com respaldo exclusivamente em declarações orais produzidas durante a fase inquisitorial, por estar desprovida de amparo em provas colhidas sob o contraditório judicial, deve ser entendida como manifestamente contrária à prova desses autos, motivo pelo qual há necessidade de sua desconstituição para que o recorrente seja submetido a um novo julgamento. E nos demais julgamentos que eu encarto na minha peça, também são deste tribunal, do qual, por esse único motivo da prova produzida exclusivamente inquisitiva, ele desconstituiu e anulou o conselho para que a pessoa tivesse um novo julgamento pelo júri. Excelências, eu venho pedir a essa Corte de Justiça que ele seja submetido a um julgamento justo, porque não há amplitude de defesa, se a gente for visualizar, eu falo porque eu faço júri. você está ali vários jurados e só a família ali chorando e falando da morte de uma pessoa sem haver o lado da defesa, com certeza que é tendencioso a ser levado a uma condenação. Mas se for demonstrar os requisitos do processo penal, a verificação da ferição, do que é prova, o que é apenas depoimento, aquilo que é usado, aquilo que é formal, que é judicializado, em entendimento a isso, eles não podem condenar uma pessoa por ausência de prova, sem ter certeza, plena convicção, com base em conjecturas e falácias. Então, nessa oportunidade, a defesa requer que seja o apelante submetido a novo julgamento. E é o que eu tinha a sustentar. Muito obrigada. Muito obrigado. O demagador Marcos fez a revisão, né? E eu faço uma análise aqui, demagador Rondon, e verifico também que não houve decisão contrária à prova dos autos. Tem elementos suficientes, depoimentos, né? E realmente o pai chegou num momento ainda, o filho estava caído lá no campo de futebol e o filho ainda travou um diálogo com o pai dizendo que o havia matado. E o Nego Bicha também é uma pessoa, segundo as testemunhas aqui, muito temido também na região também. Então, ele saiu correndo atrás do menino, atirando nas costas, caiu e ainda deu mais alguns tiros, um ponto 40. Então, o demagador fez a revisão. Eu acho que até que havia uma dezena de pessoas e ele disse, ó, não nego nada. É. Ainda tem mais. Isso aí isola totalmente a possibilidade de se encontrar. É. Ele era muito temido e eu estou negando o provimento ao recurso. Eu me acordo com os votos precedentes, silêncio. Na unanimidade de negar o provimento ao recurso, nós temos o voto relator. também com sustentação oral, pedido de preferência, com marca de Pontes e Lacerda, o 39, apelante Pedro Francisco Brandão e apelado do Ministério Público, com sustentação oral. trata-se de apelação interposta por Pedro Francisco Brandão contra a decisão proferida pelo juiz da vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da ação penal julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do 33 combinado com 43 ambos da lei 11.343 apenas de 6 anos 6 meses e 22 dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial fechado ao pagamento de 655 dias multa a defesa interpôs recursos pela ação postulando a sua absorção por entender que as provas produzidas geram dúvidas quanto ao crime de tráfico de drogas subsidiariamente requer desclassificação para o 28 em contras razões o Ministério Público requer o desprovimento e o parecer da Procuradoria Geral é pelo desprovimento do apelo que fica mantido com a palavra o advogado com prazo regimental inicialmente boa tarde desembargador Paulo da Cunha presidente da Espanha da Câmara Criminal desembargador Marcos Machado desembargador Rondon Bacil senhor procurador colega de bolado presente senhores servidores doutora Thalita que eu em especial estendo os cumprimentos aos demais servidores desembargadores em que pese se tratar de uma apelação em que à vista o revisor o relator sem sombra de dúvidas também fica ali determinado tempo com os autos tem a análise aprofundada de toda a matéria faz a necessidade dessa sustentação justamente pela sistemática que se tem adotado no nosso ordenamento jurídico com a manifestação ministerial em sede de segundo grau então assim me vejo como advogado na possibilidade de também estar diante de vozes excelentes e usar esse procedimento da sustentação para poder colocar o ponto de vista da defesa um pouco também mais de forma um pouco mais clara até porque o papel às vezes tem essa frieza de distanciar a matéria daquilo que a gente pode de repente levar ao conhecimento de vozes excelentes de uma forma mais clara e o recurso ele versou aí sobre o indúmero pró-relui tanto para absorção quanto para desclassificação parece aí de certa forma um pouco antagônico porém em atenção ao princípio da eventualidade a defesa deve oportunamente sustentar tudo aquilo que lhe é possível e também temos aí o pedido da adequação dosmetria de pena pois bem excelências como de conhecimento o apelante estava preso no momento em que foi flagranteado em tese pelo crime de trafo de drogas foi apreendido com ele a quantidade de 5.82 gramas de maconha 5.82 decigramas 5 gramas e 82 decigramas isso 5,82 essa quantidade que foi apreendida com o preso na época ora apelante senhor Pedro na verdade ainda continua preso condenação de 6 anos 6 meses 22 dias de reclusão 6 anos 6 meses 22 dias de reclusão pelas 5.82 gramas de maconha excelências o preso apelante estava preso de 29 de outubro de 2009 quando foi surpreendido com a droga lá em 11 de setembro de 2015 veja excelência praticamente mais de 6 anos mais de 6 anos recolhido aguardando aliás 6 anos sem que houvesse nenhum nenhum momento nesse período durante a sua execução de pena sido surpreendido com qualquer falta disciplinar passado esses 6 anos o Ministério Público apresenta denúncia dizendo inclusive que ele pedindo inclusive que não fosse perdão a sentença do Ministério Público não o magistrado de Pisa fixou o entendimento de que ele não era merecedor inclusive da aplicação do paráfaro 4 do 33 mesmo 6 anos recolhido na unidade prisional e lá foi preso com esses 5,82 gramas de maconha e a tese mais interessante na sentença que a defesa vem esclarecer é justamente o fundamento utilizado para dizer que ele estava traficando o magistrado disse o seguinte apesar da alegação de uso entendo que os 5,82 gramas de maconha nas condições em que estava o acusado preso é suficiente para indicar que estava traficando substância torpecente pois o usuário fosse fatalmente não se arriscaria transportar em tercelas tamanha quantidade aí eu fiz um comparativo na petição o 5,82 gramas de maconha ele está entre uma moeda de 25 centavos e uma de 50 centavos essa é a grande quantidade e que o magistrado disse que foi transportada em tercelas então assim fazendo esse comparativo veja bem 5,82 eu estou batendo nessa tecla porque ela foi utilizada inclusive para o magistrado para dizer que o cigarro de maconha ele não pode passar de um grama para ser considerado para uso o magistrado disse isso textualmente a sua sentença dizendo olha cigarro de maconha ele não pode passar de um grama e que o a quantidade que foi apreendida com o senhor Pedro era quase seis vezes a quantidade que um usuário se prestaria a fazer uso de um cigarro de maconha e ele trouxe na sentença um site chamado alertatotal.net alertatotal.net trouxe textualmente também combatido no recurso alertatotal.net qual é a credibilidade do site hoje se os desembargadores estiverem com acesso à internet e acessarem o site hoje eles vão verificar as reportagens que trata esse site excelência alertatotal.net e o magistrado de piso utilizou para dizer que o cigarro de maconha deve ter no máximo um grama para ser considerado o usuário veja bem excelência um site cuja credibilidade é questionável porque no dia de hoje eles têm matérias por exemplo intitulada mais uma vez intitulada com o seguinte veja bem o que está na página principal do site que está na forma escrita na apelação mas atualizando para verificar a credibilidade do site no site hoje alerta total tem matérias do tipo Marcela Temer e William Vladimir Costa em quem a tatuagem caiu melhor veja bem o tipo de fonte que foi utilizado para estabelecer que o cigarro de maconha deve ter um grama para ser considerado o usuário e o magistrado trouxe essa fonte escrita em sua sentença trabalhada no recurso dizendo que a fonte o site alerta total em que publicou lá o doutor Nelson Bruni médico legista dizendo que se estima que um cigarro de maconha deve ter apenas um grama e esse foi um dos fundamentos da sentença e outro fundamento foi que o cigarro de maconha causou dor que por isso ele estaria traficando e esse odor não seria plausível que o apelante teria se arriscado entre uma cela e outra porque a maconha causaria dor Excelências eu estou trazendo esse embate justamente pela verificação das provas em que uma das testemunhas o senhor Ademilson Sanabria de Oliveira primeiramente na delegacia ele disse foi encontrada a droga jogada no corredor posteriormente ele disse que foi encontrada na Jega a droga 5,82 grama de maconha e a outra testemunha utilizada o senhor Leonardo da Silva Varela ele simplesmente disse que recebeu essa informação do senhor Adilson veja bem a testemunha em tese a testemunha chave o senhor Ademilson Sanabria que é o agente prisional ele se contradisse em dois momentos na delegacia ele disse que estava lançado ao corredor e no juízo ele disse que estava na Jega e a outra testemunha veio e disse eu só vi aquilo eu só sei dessa situação porque o senhor Ademilson disse para mim que foi assim que aconteceu então estou repetindo aqui o que ele disse veja bem volto a repetir durante o período em que ele esteve preso o apelante nenhuma nenhuma ocorrência nenhuma advertência nenhum procedimento administrativo disciplinar e que possa dizer olha esse preso já tem um histórico de que está traficando aqui na unidade não existe isso e foram seis anos para que isso acontecesse inclusive ele já tem lapso temporal suficiente para progredir na pena anterior e essa e essa condenação e a manutenção da prisão preventiva é que está mantendo ele preso hoje a desclassificação como disse pode parecer antagônico com a tese da absolvição também porque ele no primeiro momento foi levado depois da ele disse olha a droga era para eu utilizar justamente imbuído de sabendo o seguinte olha aqui na unidade se porventura alguém delata alguém a gente sabe bem a consequência disso então se assume logo a propriedade diz que seria para uso próprio e a gente bem sabe desse tipo de conduta não sejamos ingênuos e tentar passar aqui para a vossa excelência outro tipo de posicionamento eu trouxe também um dado que eu gostaria de citar para demonstrar que realmente hoje o aprisionamento e esse descrédito em relação a pessoa a pessoa que já tem um histórico antecedente ele é visível quando se vai para uma análise da comarca em si eu já disse isso anteriormente isso realmente está alheio ao recurso mas hoje a gente tem a comarca de ponte de lacerda com duzentos com duzentos e cinquenta e nove presos até o cadastro do sistema de geopresídio diz duzentos e trinta e oito mas fizeram a somatória errada na verdade duzentos e cinquenta e nove presos dos quais cento e noventa e oito são provisórios e sessenta e um desses são condenados demonstrando aí que o aprisionamento naquela comarca é a regra e que o aprisionamento que a gente tem combatido nesse tipo de situação porque a gente está evidentemente diante de uma situação em que o Estado admite que foi apreendido droga na sua unidade prisional não se instala o procedimento administrativo para verificar como aquela droga foi acessada pela unidade não se instala uma investigação para dizer quais os presos que ele ia fazer uso porque uma das teses do Ministério Público que foi acolhida em sétimo e meio grau foi dizer ele ia fazer uso desse cigarro desse super cigarro de maconha com outros presos porque o cigarro tinha 5.82 gramas então ele ia fumar com os outros presos e não disse sequer o nome dos presos que ia receber o cigarro de maconha mesmo estando na unidade prisional que podendo o Ministério Público requerer isso ao juízo e o juízo podendo fazer essa investigação e dizer olha os presos que aguardavam a droga para ser consumida era fulano ciclano-deutrano e desde o primeiro momento o apelante disse eu sou usuário de drogas e nesse também não houve o exame toxicológico do preso mesmo o estado em mãos com todo o aparato necessário para se eximir de qualquer dúvida não fez e isso não era papel da defesa de repente de dizer aqui é o preso A e B ou C o Ministério Público juntamente com o aparato estatal devia ter apontado os presos que ele ia fumar o super cigarro de maconha de 5,82 gramas era A, B, C e D não fez não tem um procedimento administrativo para dizer a droga entrou para o Beltrano para o ciclano e ele estava traficando e o juízo além de utilizar a ideia de que olha porque ele já é reicidente e trouxe vários históricos dele realmente ele estava cumprindo pena estava preso reicidente e cumpria pena para não aplicar o paráfrofo 4º 33 dizendo olha nesse caso não posso por conta da residência e novamente para manter no regime fechado não também não posso por causa da residência veja bem excelência a residência tem sim a sua importância mas não pode ser valorada dessa maneira em dois momentos também é uma das teses da apelação que estou mencionando aqui da tribuna também é um fato que deve ser levado em consideração para no caso de se manter a condenação ou porventura não houver a desclassificação no caso de dosimetria essa residência também não deve ser pesada para não dar a ele o crédito e o benefício do paráfrofo 4º 33 porque já foi aplicado para o regime então assim vê-se também uma confusão em relação a essa dosimetria nesse sentido que a defesa manifesta peço sempre por me delogar um pouco da tribuna excelência mas como dito considerando que há a manifestação ministerial em segundo grau a defesa também entende esse advogado também entende que é possível sim fazer uso desse procedimento Muito obrigado aqui se discute eu transcrivo depoimentos dos agentes penitenciários e transcrivo uma parte aqui que é o tempo que estava em cima da grade do corredor por onde por onde estava passando o Pedro que é o réu o apelante seu colega de mil que já tinha descido e estava no corredor de frente para Pedro pediu para que direcionasse Pedro para um cubículo ao lado pois tinha visto Pedro dispensar alguma coisa envolvida em um plástico de cor preta pequena que fez conforme seu colega pediu e quando seu colega de mil pegou o objeto dispensado por Pedro verificou que se tratava de substância análogo a maconha também ratificou o depoimento prestado na polícia em judicial e judicialmente temos aqui transcrivo esses depoimentos e transcrivo também a situação de reincidência do do nosso apelante a primeira é uma condenação da terceira vara da comarca de Vazia Grande pelo artigo 33 capítulo da lei 11.346 o segundo a condenação da comarca de Pontes Lacerda também pelo artigo 33 a terceira condenação também por Pontes Lacerda processo executivo no artigo 157 para o segundo inciso 1, 2, 4 e 5 e 288 para a cúnica na forma do 69 todos em trânsito com trânsito em julgado assim não dá para para é desconhecer a a reincidência do hora apelante seus antecedentes criminais são múltiplos então não há como as provas aqui foram colhidas confirmadas em juízo e a condenação dele ficou em 6 anos e 6 meses 22 dias de reclusão então nesses termos o desembargador Marcos fez a revisão e eu estou negando provimento ao recurso sim nos termos do voto com o voto do desembargador Marcos fez a revisão do desembargador Rondon muito obrigado excelente há um pedido de de preferência sem sustentação oral é o 5 da pauta é neste votarão eu relator desembargador Gilberto Giraldelli e o desembargador Rondon é um agravo de execução número 40 916 2017 vou fazer o relatório trata-se de agravo em execução penal interposto por João Arcanjo Ribeira em face da decisão proferida pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Cuiabá nos altos do incidente em cujo teor solicitou a permanência do recorrente em unidade prisional federal por mais 360 dias em suas razões sustenta que não existem fatos concretos quanto a periculosidade do agravante uma vez que a decantada periculosidade do reeducando que se admite apenas para argumentar já foi considerada nas altíssimas e injustas penas que lhe foram aplicadas não podendo tal periculosidade ser invocada neste momento para tolher direito do reeducando por se tratar de conduta relacionada a fatos pretéritos 2. O retorno do agravante não o colocará mais próximo dos seus comparsas e tampouco o reeducando Célio Alves Silva é seu braço direito conforme fundamentado pelo juízo da execução 3. No que se refere à superlotação da penitenciária central do Estado pontua que esta é uma realidade nacional e não apenas do sistema carcerário do Estado do Mato Grosso por fim em relação à integridade física do agravante sustenta que manejou pedido de progressão de regime e que possivelmente não será necessária sua permanência na prisão estadual assim postula pelo provimento do agravo para revogar a decisão que determinou requerir a prorrogação da permanência do agravante em prisão federal por mais 360 dias o Ministério o Ministério Público encontra razões rebate os argumentos da defesa em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão a procuradoria manifesta-se pelo desprovimento do recurso que fica mantido né então é o relatório ministro Pares o senhor recebeu o voto o esmagador Rondon recebeu o voto eu o voto é um pouquinho longo eu faço algumas citações aqui e estou dando provimento ao recurso a fim de reformar a decisão que solicitou a sua permanência em unidade prisional federal por mais 360 dias determinando seja oficiado o juiz federal de Mossoró Rio Grande do Norte para que proceda ao retorno do preso ao sistema prisional estadual notifique-se a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos dando licença deste acordo para que adote as providências necessárias ao recebimento do preso é assim que estou votando vossa excelência desmagador Gilberto recebeu o voto como voto acabei de fazer a leitura voto cedido gentilmente por vossa excelência e o que me chama a atenção aqui é que essa essa prorrogação tem sendo reiterada constantemente me parece que já tem aqui vários e vários anos dez anos dez anos para ser mais específico nesses dez anos o que poderia justificar a permanência do agravante fora do estado de Mato Grosso mais precisamente numa penitenciária federal seria a ausência de condições mínimas para recebê-lo no nosso ambiente prisional que sabidamente é um descalabro ocorre que nesses dez anos eu não tenho conhecimento de nenhuma obra que tenha sido feita no sentido de melhorar esse sistema eu sou aqui representante do GMF e ainda agora nós vamos ter uma reunião com o juiz das execuções penais dada a possibilidade iminente de uma operação de greve dos servidores do sistema penitenciário mais uma vez por ser desatendidos nessas constantes postulações que são feitas de melhorias do sistema mas que não são atendidas sistematicamente pelo governo do estado eu me vejo aqui embora na condição de representante do grupo monitoramento e fiscalização para mim seria melhor que não tivéssemos mais nenhum tipo de consequência mas eu não posso fechar os olhos é uma realidade que é evidente o cidadão está há dez anos fora do seu estado por uma razão que persiste por falta de investimento eu só queria fazer essas colocações mas eu vou anuir o voto de vossa excelência porque está muito bem fundamentado eu estou de acordo desembargador rondom senhor presidente igreja câmara o regime disciplinar diferenciado tem uma natureza de excepcionalidade que no caso do senhor João Arcanjo Ribeiro foi levado às últimas consequências desde o início da prisão de José Arcanjo Ribeiro nem como cidadão eu ouvi ouvi um só comentário a respeito de um comportamento inadequado dele como detento ou recluso acho que nesse caso não estou querendo fazer aqui uma uma análise da justiça ou injustiça desses nove ou dez anos que ele permaneceu nesse regime diferenciado mas eu tenho quase que certeza que ele está sendo vítima da fama que ele próprio criou porque de concreto de concreto dizer que ele se articulou para de dentro do presídio obter qualquer influência em investigação criminal ou conjecturar a possibilidade de uma evasão ou mesmo criar problemas que são comezinhos no cumprimento da pena no estabelecimento por jornal eu jamais fiquei sabendo pois não nesse ponto é bastante interessante nós já estamos aqui com um decurso de pena muito longo que se cumpre eu acho que seria desculpe a expressão seria uma burrice sem tamanho o cidadão postular uma eventual fuga numa condição dessa quando já está praticamente na iminência de obter o benefício seria uma perda de tempo todo de cumprimento de pena que seria jogar pela janela algo que foi conquistado a duras penas como muito bem ressaltado por vossa excelência que ficou o tempo todo no chamado RDD nós não temos nenhuma notícia de algum preso que tenha ficado tanto tempo no RDD como é o caso concreto muito obrigado pela colocação bastante procedente a observação de vossa excelência eu peço vossa autorização para incluí-la nas razões que estou aqui a aduzir então a excepcionalidade do regime disciplinar diferenciado nesse momento a mim me parece que não tem mais razão de ser considerando que o preso tem direito conforme a lei de execução penal de cumprir a pena próximo dos seus familiares e de preferência nas proximidades da execução dos crimes eu entendo que as razões aduzidas pelo eminente relator são inteiramente procedentes e eu encaminho o meu voto de acordo com os votos precedentes muito obrigado então fica assim o resultado a unanimidade prover um recurso nos termos do voto do relator muito obrigado trabalhador geralder pela colaboração e também nós da mesma forma quando necessário foi acabou pedindo o embargador Marcos é vossa excelência tem HC pode pode julgá-los por favor é na eu tenho um físico eu queria julgar o físico primeiro que é o único aqui está escrito os dois outros não estão na a gente meia quatro trinta e cinquenta e quatro trinta e dois né 54 trinta e dois e o outro meia quatro trinta tá bom Pois não. Primeiro, excelências, eu vou julgar, complementar, o único físico que foi impetrado no plantão, por isso que se tornou físico, envolve um ato atribuído a Bruno Henrique Barros Lara, que gerou a prisão preventiva decretada pelo juízo em audiência de custódia, por roubo duplamente qualificado e associação criminosa. Ele nega a autoria, questiona a fundamentação, tida como inidônea e elege predicados pessoais, inclusive estar cursando direito no segundo ano para alcançar a liberdade. O pedido sofreu uma ratificação, a prisão preventiva, no momento em que foi levada ao juízo competente, no caso da quarta vara, a juíza redecretou a prisão. Até é discutível se esse HC alcançaria resultado que tenha uma segunda decisão não impugnada. De toda sorte, eu fiz análise sobre os fundamentos, especialmente relacionado à ausência de pressupostos autorizadores. Mas o fato que envolve um crime violento, numa farmácia, em relação a oito pessoas, mão armada, agentes, e a tendência nossa e do STJ é, nesses casos, reconhecer a ordem pública para manter a prisão até que seja instaurada a ação penal, mesmo porque não parece razoável também sequer a substituição por medidas alternativas. Não nesse contexto, resumidamente, estou denegando a ordem. Pode denegar, nós temos o voto do relator. O 3 também, V. Exª, pode... Bom, agora os do PJE. Isso. O 3. A Bias Corp, por favor, é de Gustavo Masili Pereira e João Paulo Bertoldo Angeli, condenados ambos por tráfico de droga a pena superior a cinco anos. Regime inicial fechado, a discussão envolve direito de recorrer em liberdade. Para ser ministerial também negativo, eu faço aqui um histórico da prisão, desde o flagrante, a fixação do regime inicial fechado e a existência de um recurso de apelação. Eu tenho a tendência de valorizar, por conta do sistema recursal adequado, existe o recurso cabível que está sendo tramitado, tramitando, deve cair para a minha relatoria, mas esse é objeto da discussão, que é a legalidade das prisões, já foi submetido à nossa análise em outro HC. E não houve alteração fática que justificasse, a meu ver, uma reanálise do caso. Eu estou, portanto, conhecendo em parte, porque ele também traz uma discussão via HC do tráfico, da possível tráfico privilegiado, em sede de HC também, não me parece que cabe no manequim aqui, para, conhecido em parte, denegar a ordem. De acordo. Quatro, a impetração em favor de Luadson Moraes, também coordenado por tráfico, há cinco anos e dez meses, e também desobediência, via este HC também, que é discutir o direito de recorrer em liberdade. preso desde o flagrante, fundamentação precisa, com relação à inicial do regime, em razão de circunstâncias concretas do que, recurso também impugnado por via de recursal adequado, estou também conhecendo em parte, porque também, semelhante ao anterior, houve a HC anterior, para, conhecida em parte, denegar a ordem. A unanimidade, conhecida em parte, na parte, conhecida, denegar. O cinco, em petração em favor de Gustavo da Costa Gomes, impugna a prisão preventiva por roubo majorado, duplamente majorado e associação criminosa. nega o crime, ataca os fundamentos da decisão e coloca as medidas cautelares, alternativas, entre elas a torjeleira, como uma medida eficaz. Procuradoria opina pela denegação. Fica mantido. Não identifico aqui a justificativa alguma. O crime envolve também restrição à liberdade, violento, e a ordem pública aqui, mais do que patente, medidas cautelares, a meu ver, insuficientes, audiência marcada para dia 7 deste mês, estou reservando ao juiz, portanto, até por recomendação da segunda câmara, do nosso tribunal, que se resguarde aí a conveniência ao juiz, né, da causa, de colher a prova necessária. Ordem denegada, portanto. Ordem denegada. O seis, expetração em favor de Evandro Ribeiro, preso em flagrante, tráfico de drogas. ataca a decisão, elege o princípio da isonomia, porque ele quer que seja dado tratamento ao deputado Rodrigo Santo Rocha Loures, neste caso aqui. Paradigma. De resposta. É de resposta. De toda sorte, a liminar foi indeferida, a procuradoria opina pela denegação, analisando o primeiro argumento, a ordem está, a decisão está absolutamente fundamentada, mesmo porque se respalda em precedentes do STJ e na nossa o enunciado criminal número 6 das turmas. Quanto ao princípio da isonomia, eu não consegui identificar a possibilidade, por conta da instância, de se utilizar como paradigma, mesmo porque se trata de crimes distintos, de situação pessoal também distinta. Portanto, estou conhecendo, mas denegando a ordem. O sete, a impetração em favor de André Rogério de Souza, envolve lesão corporal culposa e direção em veículo automotor. Essa questão aqui, o início, por que está preso? Que toda acusação foi de dólar eventual. E por isso que o juiz decretou, mas, depois de oferecida a denúncia, ele não relaxou, ele não... Estou concedendo a ordem. Concedendo a ordem. Mas para confiança, mediante confiança, por conta da nova capitulação do crime. Concedida no segundo outro relatório. Oito, a impetração em favor de Elisa Aparecida da Silva, flagrante em roubo impróprio, com associação criminosa, posse legal de arma, busca aí a liberdade subjustificativa de excesso de prazo. estaria presa desde maio deste ano. E também a decisão seria genérica. Defende a aplicação de medidas subsidiárias. Bom, esse caso, desde o plantão judiciário, a prisão foi decretada, o juiz da causa a manteve. Envolve mais de 80 dias, mas uma associação criminosa, com defesas distintas, cartas precatórias para três outras comarcas. Não identifiquei desídia judicial a ponto de caracterizar o constrangimento. O processo segue com audiências marcadas e as condições pessoais por si aqui, considerando a organização desse grupo criminoso, que atua na região Marcelândia, Itaúba, Peixoto, a meu ver, não justifica a liberdade de uma delas. Portanto, estou delegando a ordem. Obrigado. O 11, impetração em favor de Johnny Harrison Smith, discute aqui o recebimento da denúncia por falso testemunho. Eliminar foi deferida, aparecer pela negativa. As matérias aqui, digamos, são objeto de defesa, são eminentemente matérias de mérito. Se o testemunho é válido ou não e se ele teria ou não influenciado. Eu não consegui enxergar a possibilidade num HC de trancar a ação penal. É o típico caso que precisa ser dado processamento regular para, ao final, dizer, olha, qual que é válido? Se é a sua versão, Se é a dele. Portanto, estou denegando a ordem e trago o precedente da terceira câmara de um caso semelhante. O 15, impetração em favor de Erick da Cruz, imputação de roubo, duplamente qualificado, também por excesso de prazo, único argumento, procuradoria opina pela denegação. Eu fiz aqui um histórico, desde fevereiro desse ano, quando a denúncia foi recebida, até o momento que passamos. A audiência, a última audiência ocorrera já em junho deste ano, mas foi necessário expedição de cartas precatórias a Cáceres e Alta Floresta, testemunhas comuns. Nova audiência realizada, a ser realizada, já dependia dependia apenas e tão somente das precatórias. O órgão do Ministério Público já apresentou razões. Processo com vista à defensoria, portanto, instrução encerrada, suma 52, precedente também do nosso tribunal, ordem denegada. E, por fim, aqui está todo um pedido de extensão, o Rafael, Rafael Rezende Rodrigues, acusado de latrocínio, pede a extensão do benefício de um HC por nós concedido, aquele aparecido Almeida Santo. Na verdade, nós já concedemos dois habeas corpus deste caso, mas nem o Marcos, que é um correu do Santos, nem a Kelly, a parecida, atuaram no latrocínio em si. A ideia era um roubo. Então, o Marcos foi o agente que identificou a vítima e a Kelly que deu fuga ao carro. Então, situações pessoais distintas, a própria participação de menor gravidade, eu não estou enxergando aqui a possibilidade de aplicação desse Instituto, porque não caracteriza a mesma situação jurídica, nem processual, nem a situação jurídica do direito material. Portanto, estou indeferindo o pedido. De acordo. É conforme parecer do Procurador. Isso. Acabou de mandar sem revisão. Sem revisão? Pode, então... Então julga os sem revisões também, desembargador Marcos. Tem um desembargador que é o 67, ele tem revisão, mas quem fez revisão foi o desembargador Paulo. Foi. Aí dá para julgar também. Então, o 7 da pauta, recurso em sentido estrito, 61796, 2016, com marca de Itapurá, recorrente, Josué Pereira Machado. Bom, a pretensão é a absolução sumária ou exclusão das qualificadoras. A procuradoria é um reze, pronúncia? A procuradoria opina pelo desprovimento. Fica mantido? Eu estou seguindo a orientação do tribunal, não identifico que as qualificadoras são procedentes e muito menos da condição de caracterizar a absolvição sumária. Estou desprovendo. Estou desprovido a unanimidade. O 67 da pauta, Excelência, é a apelação 49457, 2017, capital apelante que Nilson Igor da Costa Souza. Esse eu fiz a revisão. A pretensão do julgamento ou a maioria do desprovimento, nós chegamos à conclusão que não é uma das versões. Verdade. O caso que estou mantendo portanto a soberania do julgamento. Desprovendo. Desprovido nos termos do voto relator. O 75 da pauta é a apelação 53246, Juara, apelante Josivaldo Salustriano Miranda. Não tem revisão. Mais um caso que a meu ver não poderia estar aqui. Vias de fato. Desprovido, parecer pelo desprovimento. Pelo desprovimento que fica mantido. Estou conservando a decisão. E mantendo, né? Mantendo, não há porquê aqui, a vias de fato aqui, efetivamente, a ambiência doméstica ocorrera. Um fato aí que precisa ser então desprovido a unanimidade. O 76, Excelência, é a apelação 53976, 2017, Capital, Uber, Malif Pereira Rondon. Não é parente do nosso colega. Não. De toda sorte, é uma restituição aqui, a tese é interessante. É um Volkswagen, Golf, que foi dado perdimento em decorrência de tráfico de drogas. Atribuído ao Vademir, que é o consórcio. Não é marido, é a Maso. e ela defende com base num instrumento particular, embora reconhecida as assinaturas em cartório, uma escritura de declaração de não Estado. Primeiro, ela pede o pedido principal que lhe seja revertido o perdimento, uma vez que ela teria o direito como meeira e, portanto, aliás, primeiro, ela lhe pede restituição por isso, porque a propriedade não permitiria o perdimento. Segundo, na pior das hipóteses, miseramente, que seja garantida a minha ação. Eu, naturalmente, como é um caso específico, fiz uma pesquisa, primeiro que a tese em si, ela envolve, ela pressupõe o reconhecimento dessa união estável. E o nosso tribunal, ainda que sejam decisões de câmaras e direito privado, ela não reconhece a união estável com declaração unilateral, seja pública, seja privada. Ou seja, o pressuposto para se pedir a restituição é inválido. E esses precedentes são, na verdade, os nossos colegas Zucum, Nilza, Luiz Carlos, todos à unanimidade, e eu, portanto, não estou reconhecendo a legada da União Estável. De modo a, portanto, não reconhecer a legitimidade. Então, eu estou levantando aqui uma plenária de ofício para não conhecer o recurso, porque eu não fiz legitimidade para a pretensão. E aí, nesse contexto de pesquisa, eu acabei encontrando decisão da Primeira Câmara, decisão da Primeira Câmara do Direito Público também, especificamente de partilha por União Estável, e a decisão do STJ também, em relação a essa matéria, de modo a me confortar que realmente não se pode reconhecer a legitimidade da apelante. Então, não conhecendo o recurso, seria o meu voto preliminar. Então, a unanimidade não reconhecer nos termos do voto do relator. Agora, o 92, desembargador Marcos. É um embargo de declaração Wesley Robson da Silva Pereira, embargante. Bom, envolve a discussão aqui, segundo o embargante, que eu não teria manifestação... Eu acredito que a pretensão pura e simplesmente para aquela questão, que eu não teria manifestado expressamente sobre as redações dos artigos por ele eleito. Bom, nós temos que, por isso, que vem essa concluiridade e que a matéria que não tem nada a matéria pré-questionada, no caso, é o tribunal ficar interpretando norma, a literalidade normativa. Portanto, eu estou afastando essa causa de que é claratório e enxergando, visualizando, na verdade, uma tentativa e a discussão da matéria. Portanto, eu conheço a desproveita. 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 A unanimidade nós temos o voto do relator. Agora sou eu? Sim. Vamos passar pelos habeas corpus. O habeas corpus é o 1 da pauta. Homicídio qualificado, citação projital, suspensão do processo, reprodução antecipada de prova, tese de integralidade, improcedência, ordem denegada. Diante do decurso de mais de 10 anos, desde os fatos delituosos, homicídio qualificado, verifica-se, premente, a necessidade de produção de prova testemunhal, conflito de impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real. O parecer também é pela denegação que fica mantida. Eu estou denegando a ordem, embagador Marcos, embagador Rondon. O segundo da pauta é um habeas, homicídio qualificado, tentado, citação projital, suspensão também na mesma, na mesma matéria também, no curso de mais de 10 anos. O parecer é pela denegação da ordem, eu estou denegando também. Aqui é um habeas, homicídio qualificado, tentado, prisão preventiva, garantia da ordem pública, conveniência da instituição processual e aplicação da lei penal, inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida, constrangimento ilegal e evidenciada. A Procuradoria opinou pela denegação, que ela só fez, a decisão só fez menção da letra da lei também. Então, eu estou... É, repetiu o... E eu estou concedendo também a ordem por esse motivo. É o 10 habeas, homicídio qualificado, prisão preventiva, tese necessidade, improcedência, gravidade concreta, demonstrada da conduta, ameaça à testemunha, ordem denegada, o parecer também pela denegação da ordem. Embargos, regressão e habeas corpus, alegação de contradição, inexistência, pretendida, rediscussão da questão de mérito, é o 12, impossibilidade, embargos rejeitados. A habeas, roubo majorado, prisão preventiva, excesso de prazo, instrução processual encerrada, incidência da súmula. Aparecei pela denegação, eu também estou denegando a ordem. Homicídio qualificado, prisão preventiva, alegado de nulidade da decisão, que rejeitou a resposta à acusação, supervenência da pronúncia, prejudicialidade, prisão preventiva, mantida pelos mesmos fundamentos, inexistência de legalidade, risco à futura aplicação da lei, a instrução processual, ordem parcialmente prejudicada, e na parte remanescente, estou denegando, juntamente com o parecer. Acabaram os HCs, agora na pauta geral, não é? Bom, o meu é todo o desembagador, o desembagador Marcos, é o revisor, não é o desembagador Marcos? Não houver discordância entre o relator e o revisor? Não tem, não tem, não é o desembagador Marcos? Porque, pelo menos, ele... Aquela questão da prescrição, no oitavo, No oitavo, né? O primeiro. Quanto o transcurado, né? É, não, eu, eu, não, não está aqui não o oitavo, ah, está aqui, na verdade, eu também, sou contra, mas eu, o desembagador Orlando, ficou de fazer um estudo e trazer aqui para nós, foi isso que ele falou, o senhor, vossa excelência se recorda, né? É, só para o meu apontamento, da minha doença, a conclusão, e aguardando o transcurado, naturalmente, caso, é, então, vossa excelência está de acordo, de acordo com o provimento parcial, só recortando a, a traição do ofício, é, mas o transcurado, qual, é, sim, Obrigado. 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 Recurso parcialmente, por parecer, é pelo provimento parcial, e eu estou dando também o parcial provimento para fazer a readequação da pena. Apelação 95.12.2017, apelante Rubinei Fermino de Oliveira. Por parecer, é pelo desprovimento, e eu estou desprovendo o recurso. Apelação 144.80.2017, apelante Francisco da Cruz Souza. Agora, manifestou-se pelo desprovimento, e eu estou provendo parcialmente, tão somente para absolvê-lo do delito 306, e a outra condenação mantê-la. Apelação 172.97.2017, Vinícius Santana da Silva e Leonilson Pedroso dos Santos. Aparecer é pelo desprovimento, e eu estou desprovendo o recurso. Apelação 182.19.2017, apelante Julio Ursino, Pedro Marçal e Roberto Oliveira Sobrinho. Apelação 191.25.2017, apelante Ministério Público. Apelação 20.416.2017, apelante Julio Ursino. Apelação 182.есь, pelo provimento do recurso ministerial. E eu mantenho, pois, a sentença na parte em quem desclassificou a conduta do tipo penal do 33 para o 28. Estou negando o provimento ao recurso do Ministério Público. Apelação 20.406.2017, apelante Ministério Público. Aqui eu estou, apareceu pelo provimento, e eu estou dando provimento ao recurso para condenar no artigo 33 a pena de dois anos e seis meses de recusão, regime aberto, e ao pagamento de 250 dias multas. E substituindo-as, substituindo-as por duas. Apelação 25.544.2017, apelante Gabriel Bruno Santos Amil, recurso provido. A Procuradoria opinou pelo desprovimento, e eu estou provendo o recurso. Apelação 25.573.2017, apelante Macario Raffner e João Roberto Ferlin, recurso parcialmente provido. Apenas, estou absolvendo o Macario do delito do artigo 89 e mantendo a condenação por outro delito do artigo 90. Apelação 26.077.2017, Eduardo Paiva de Souza Silva, recurso desprovido. Apelação 26.954.2017, apelante Ministério Público. Estou dando parcial provimento ao recurso ministerial. Apelação 29.264.2017, Everton de Arruda Bispo, recurso parcialmente provido. Apelação 31.601.2017, apelantes Williams, José Nunes dos Santos e João Antônio de Oliveira Filho, recurso não provido. Apelação 38.348.2017, apelante Antão Rodrigues, sentença parcialmente provido. Apelação 38.613.2017, apelante Ministério Público, recurso parcialmente provido. Reconheço aqui, porque estou reconhecendo a prescrição de alguns crimes e negando provimento ao recurso que pedi a absorvição do réu na corrupção ativa. Apelação 38.613.2017, apelante Ministério Público, tribunal de julho, resignação do Ministério Público, alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inocorrência, opção por uma das versões apresentadas, recurso improvido. Apelação 39.662.2017, apelante Ministério Público, recurso parcialmente provido. Apenas para condenado no 158. Apelação 42.420.2017, tangará da Serra, apelante C.B., recurso desprovido. Apelação 43.503.2017, apelante Alcino Domingos Anterrofen, recurso parcialmente provido para excluir a indenização a título de reparação à vítima, que não foi postulado. Apelação 45.503.2017, apelante André Jussino Simões, condenação mantida, recurso desprovido. Apelação 48.097.2017, apelante GASS, recurso desprovido. Apelação 48.840.2017, apelante João Leandro de Oliveira, apenas fazendo o redimensionamento da pena para reconhecer a confissão do agente. Apelação 48.850.2017, apelante Renato Monteiro dos Santos, recurso também desprovido. Apelação 56.335.2017, tangará, apelante Silvio Alves da Silva, recurso improvido. Apelação 61.808.2017, condonópolis, apelante Maiara dos Santos Nogueira. Estou negando o provimento ao recurso e fixando de ofício o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. De ofício. Agradecendo mais... 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 E aí 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 E aí